Fui, vai lá, no meu bateu Além do mar, cruel e o mar de mim Diz que eu fui roubar a luz sem par Do teu olhar tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu bater Não vou ao mar Cruel e nem aí digo onde é Fui cantar, sorrir, bailar Viver, soñar contigo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu bater Não vou ao mar Cruel e nem aí digo onde é Fui cantar, sorrir, bailar Viver, soñar contigo Contigo